Quais são os benefícios do tráfego orgânico e o tráfego pago? A diferença é mesmo essa, é que um é orgânico, tu não tens que pagar nada e o tráfego pago, tu tens que pagar, tens que tirar dinheiro do teu bolso, tens que tirar a bufumfa, o largen, dano e o pay, pagas o Facebook e essas coisas, ok? Mas qual é o benefício? É assim, tu podes dizer, oh Jordão, isso é óbvio, é óbvio, porque se é orgânico, o benefício está é que eu não estou a gastar nada, né? Eu não estou a gastar nada e vou ganhar. Não, 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 na internet se tu quiser escalar o teu negócio, tu tens que pagar. Eu posso fazer uma estratégia de marketing com tráfego orgânico e ganhar um milhão de quanzas, mas eu posso fazer uma estratégia de marketing de tráfego pago, eu investir um milhão de quanzas e me sair dois milhões ou três milhões de quanzas. Vou dizer, me sair três milhões de quanzas. O que é que tu preferes? Não investir nada e sair um milhão de quanzas ou investir um milhão de quanzas e sair três milhões de quanzas.